A dica de hoje é vinho branco, gente, olha aqui, eu adoro vinho branco, vocês não sabem, eu não sei porque o brasileiro tem essa coisa de só achar que vinho é tinto, não é verdade? Eu vou dizer mais, eu encontro maior diversidade e maior complexidade nas castas brancas, em todo lugar que você vai, não é só Chardonnay e Sauvignon Blanc, não, o mercado está cheio de vinhos maravilhosos, se você provar uma uva em cruzado, que é uma uva lá da região do Dão, em Portugal, você vai ver que maravilha, uma viúra espanhola sensacional, se você tomar na França um Gewustraminer, um Muscadet, um Chenin Blanc, são vinhos deliciosos, outro dia nós falamos dos alemães, a Riesling, a Gruneweltliner, você vai ver que mundo extraordinário de uvas fantásticas e complexas, que às vezes são as únicas para encarar alguns pratos, nós nem falamos de harmonização ainda, mas se você comer essas comidas tailandesas, esses pratos que misturam camarão com carne de porco, esses Dinsum, tem pimenta, que vinho você vai tomar com isso? É difícil, você vai cair numa Riesling, numa Gewustraminer, numa Gruneweltliner, são vinhos que tem frescor, muito floral e densidade para aguentar um prato desse, principalmente vinho branco, vinho branco é muito bom e também tem as propriedades dos vinhos tintos, tem um pouco menos, porque tem menos os antocianos, onde você tem mais os benefícios para a saúde, mas acontece que tem também benefícios para a sua digestão, para uma série de coisas, você está vendo aí, vou pôr no texto dessa publicação, os benefícios do vinho branco, não tenha preconceito não, o vinho branco é maravilhoso e muito próprio para o nosso clima, está certo? Saúde!